Nunca pensei que eu fosse fazer esse tema de vídeo pra falar bem da verdade, tá? Eu sou a Mia, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos, pra você que tá de volta aqui, oi! Se inscreve aqui abaixo se você não quiser perder nenhum vídeo, como vocês viram, a gente tem um vídeo falando quais as makes que eu teria se eu não tivesse canal. Achei bem interessante, foi interessante fazer, escolher as makes desse vídeo, tá? Vou falar os porquês depois. Se inscreve, leva meio segundo, deixando like, comentando, até um emoji, você me ajuda muito. Ah, vamos começar. Gente, quem deu a ideia de fazer esse vídeo foi a Viviane Cruz. Obrigado, Vivi, eu amei essa ideia. Vamos começar. Eu vou explicar o porquê, deixa eu acertar a luz aqui. Eu escolhi o que eu escolhi, tá? E não sei se vai fazer muito sentido, mas vamos lá. Bom, gente, Bruma, quem me apresentou Bruma, eu achava Bruma uma bobagem, que eu sou dessa, sou um pouco prática demais. Achava Bruma uma bobagem, até que minha melhor amiga trouxe pra mim o Prep & Prime da MAC, que eu fiquei apaixonada, mudou a minha make. Eu usei, acho que uns dois vidros já não tenho, eu tenho um pequenininho, mas não sei onde tá. Então, eu trouxe um da Avon. Por quê? Eu acho que eu teria a Bruma da Avon, sim, porque eu sempre fui Avonzete, sempre fui apaixonada por Avon. Então, eu teria, com certeza, da MAC, teria essa da Avon também, que é um preço mais acessível. Eu gosto de coisinhas assim, de fazer boas compras, comprar produtos que eu sei que são bons por um preço justo. Então, eu tenho quase certeza que eu teria esse da Avon, contando, claro, que eu sou fã da marca. E é uma Bruma maravilhosa, que eu gosto muito, uso bastante. Acho que dá pra ver aqui, que ela tá, ó, pela metade quase. Então, com certeza, eu teria essa Bruma da Avon, que tem um preço super justo. Eu, pra falar bem da verdade, quase não fazia preparação de pele alguma, eu achava desnecessário. Hoje em dia é a parte que eu mais gosto da make. Então, eu teria, talvez, um primer, que esse primer eu acho que eu tenho desde antes de ter canal, que é esse Tracta HD. Por quê? É um primer que me indicaram numa loja que eu frequento muito aqui perto de casa, uma loja física. Eu só comprava make em loja física, hoje em dia, que eu compro muito online. Então, com certeza, eu teria esse primer. Quando eu comprei, eu não achei nada demais, porque eu nunca fui muito fã de primer e continuo sem ser muito fã até hoje. Mas tem outros primers que eu gosto muito. Esse é muito bom pra pele oleosa, tá? A minha pele não é uma pele oleosa, é uma pele normal. É um primer siliconadinho, que diminui a impressão, assim, das linhas, mas principalmente deixa bem mate, acaba com toda oleosidade. Então, eu acho que eu teria, sim, porque na verdade eu tinha esse produto antes mesmo de ter canal. Então, eu acho que eu manteria ele. Não é o melhor primer, mas esse primer com certeza ia já sanar as minhas necessidades quanto a primer, eu não tendo canal. Porque eu era bem inexperiente com maquiagem também. Então, eu tô levando tudo isso em consideração na hora de escolher os produtos. E como eu era bem básica na preparação, eu acho que eu teria também esse BT Lavander da Bruna Tavares, porque é um produto que tem em qualquer loja. Aqui perto de casa, nessa loja que eu frequento, eu frequento três, na verdade. Mas essa primeira onde me indicaram o primer, me indicariam com certeza o produto da Bruna, que eu sei que eles gostam muito, sempre me indicam. E eu acho que eu teria esse BT Lavander. Eu gosto bastante dele, tá? Ele hidrata, é bem levinho, a pele absorve muito rapidamente. O cheirinho é muito agradável, deixa a pele bem bonita, com cara de bem hidratada. Então, eu tenho quase certeza que eu também teria esse... É um primer, é ele? Não, é o Elixir Facial. Eu teria esse produto como hidratante de pele, tá? Base. Gente, eu tinha uma base, eu acho só, ou duas, e eu não lembro mais que marca era. Mas provavelmente eu acho que eu teria base da Make B, do Boticário. Porque eu sempre tive o costume de entrar muito na loja do Boticário, loja do Boticário tem em qualquer lugar, né? Tem várias aqui perto de casa. Então, eu acho que eu teria uma base do Boticário, talvez essa Make B. Ou a Air Power, que era a minha base favorita nacional, e eu tinha a Air Power há muito tempo. Eu acho que... ou logo que eu comecei a ter o canal, acho que logo que eu comecei a ter canal. Ou antes de ter, que eu assisti a Luisa Rossi. Acho que esse é o nome dela, maravilhosa. Eu acho que ela nem faz mais make há muito tempo. Ela faz, tipo, vlog. E eu amava, eu achava que a pele dela batia muito com a minha, que era uma pele mais seca. Que a minha pele era mais seca há uns anos atrás. Hoje em dia eu tenho uma zona até um pouquinho olhosa. E ela falou muito bem da Air Power, falou que era a melhor base matte nacional. E eu comprei, eu fiquei apaixonada, ela saiu de linha, né? E eu tenho essa Make B, que eu acho muito parecida com a Air Power. Então, eu acho que eu teria essa Make B. Matte Salicylic, que é incrível, gente. Incrível. Quem não conhece essa base, precisa conhecer. É uma base fluida, com uma cobertura média, quase alta. Que deixa a pele lindíssima, apesar de ser matte. E aguenta muitíssimas horas. Minha cor é a 220. Fica perfeita pro meu tom de pele, o que é um milagre também. Quase nenhuma base dá certo pro meu tom. Então, eu acho que eu teria essa, com certeza. De corretivo, eu teria um que eu tinha antes de ter canal e tem até hoje. Amo. Que eu acho que vocês não esperam. Que é o corretivo matte da Tracta. Matte, isso mesmo. Ele tem uma alta cobertura, na minha opinião. Ele fica um seco, sem ficar extremamente seco. Eu gosto muito da textura. Eu gosto como ele fica na pele. Eu gosto da performance dele. Ele dura muitas horas. Ele é muito resistente. Eu amo. Então, com certeza eu teria ele, sim. Só não gosto da cartela de cores, que é pífia, né? Assim. Tracta, vamos melhorar nisso. Mas, eu com certeza teria esse aqui, que tinha uma outra embalagem antiguinha. Eu adoro. Acho que é o terceiro frasquinho que eu tenho dele. Então, eu teria esse aqui, com certeza. A área de olhos, pigmentação de olheira, é uma área bem complicada pra mim. Que eu sempre gostei muito de camuflar. Então, com certeza eu teria um corretivo camuflagem, que eu só soube que existia depois de ter canal. E sou apaixonada hoje em dia. Eu acho que eu teria esse La Mousse da Nath Capelo, porque eu comprei nessa loja física aqui perto de casa também. E eu amo. Esse produto é incrível. Não deixa a desejar nada no produto importado. Eu tenho de potinho da NARS, aquele Soft Cream. Soft Cream Concealer, acho que é o nome. E pra mim não faz muita diferença, não. Eu gosto tanto desse quanto da MAC, tá? Eu ainda não consigo dizer qual eu gosto mais, que eu preciso testar mais. Mas eu amo esse. Essa cor Almond tá bem escurinha pra mim. Mas é bom pra camuflar. Mas eu teria com certeza esse. Inclusive eu tenho que comprar no meu tom. É um produto incrível, que quem tem uma pigmentação muito forte, ou manchas muito escuras, precisa de uma camuflagem bem potente, com uma ótima textura. Porque ele é super cremosinho, sem ser muito, sem ficar dançando, sambando, acumulando. Que deixa acabamento bonito, que não deixa minha pele ressecada. É o La Mousse, da Nath Capelo. Tá incrível. De contorno. Eu não fazia contorno antes de ter canal. Hoje em dia eu amo, amo contorno. Eu acho que eu teria paleta, porque eu gosto muito de paleta. Sou uma pessoa que gosta de paleta. Na minha época, que eu não tinha canal, não existiam muitas, pelo menos que eu conheço. Mas eu com certeza chegaria na loja e me interessaria por paleta. E eu quase tenho certeza que eu me interessaria muito pela Ruby Rose. Então eu trouxe essa aqui da Fuse, da Mood, da Ruby Rose. Porque tem uma loja que eu frequento muito também, que é maior, um pouco mais longe da minha casa. Com certeza eles iam me indicar. Eu acho uma paleta assim, da Ruby Rose. Porque lá tem muita coisa da Ruby Rose. E eu acho que eu ia gostar de uma paleta assim. Porque o contorno é um contorno mais neutro. Não é muito quente. Eu não gosto de contornos alaranjados. Tem um blush num tom de rosa muito, muito bonitinho. Eu sempre gostei de blush rosado. Tem esse iluminador do meio, que eu não gosto, tá? Mas eu nunca... Ele é bem ruim. Eu nunca conhecia esse iluminador. Eu nunca tive o hábito de usar. Só na hora que eu tenho canal. Então eu acho que eu teria uma dessa com certeza. E não usaria iluminador, inclusive. Se eu não tivesse canal. Quase certeza. Quase certeza. Mas eu vou trazer um iluminador aqui. Porque eu não posso afirmar com certeza. Se eu não teria, né? Mas eu vou trazer uma opção. Bronze, gente. Há muito tempo, desde muito jovem, eu tinha um bronze da Avon. Que era mosaico. Bronze e mosaico. Algumas de vocês vão lembrar. Que não existe mais na Avon. Não sei porquê. Ele era perfeito. Incrível. Ele tinha três cores, assim, diferentes. Tipo um da Vult. E ele deixava a minha pele incrível. A cor dele super combinava pra mim. Eu sempre usei ele. Tipo com um pó de finalização. Eu usava no rosto todo pra dar uma bronzeada. Porque o meu rosto, de forma geral, sempre foi mais claro que o meu corpo. Então, quando eu comecei a bronzear com esse bronze da Avon, fazia muito sucesso. Todo mundo me perguntava o que eu tava usando quando eu tava com aquele bronze. Então, eu trouxe esse aqui. Porque não existe mais aquele. Que é da Avon também. Porque com certeza eu teria um bronze assim da Avon. Com certeza. Ou aquele em pérolas. Em bolinhas. Que eu já tive uma vez e passei um pouco de raiva com ele. Que as bolinhas ficavam caindo. Mas ele era bem parecido com o outro que eu gostava muito. Então, eu trouxe esse aqui da Avon. Porque eu tenho quase certeza que eu teria um bronze da Avon. Esse meu é o escuro. Escuro Glow. Ele tem um pouquinho de brilho. Talvez eu estranhasse isso na época. Eu acho que eu estranharia. Nem vou mentir. Mas. Eu acho que eu teria esse bronze sim. Tá? Porque o glow dele é muito, muito discreto. Acho que eu nem perceberia na pele. Blush, gente. Eu sou a pessoa que eu sempre, sempre amei blush. Como eu disse, eu teria uma paleta. Com certeza eu teria uma paleta com blushes, tá? E eu acho que eu teria uma paleta assim, ó. Essa aqui. Da Melu. Porque eu ia acabar... As meninas das lojas iam acabar me mostrando. Eu ia achar um preço bom. E eu ia gostar das cores. Essas cores de blush eu gosto muito. Eu não gosto do contorno dessa paleta. Nem um pouco do iluminador. Mas o blush é realmente bem, bem bonitinho. Então eu acho que eu teria uma paleta assim. Paleta com cores diversas. Chama muito a minha atenção como pessoa. Sabe? Eu gosto das cores. Eu gosto de paleta. Tenho paixão por paleta. Então com certeza eu acho que eu teria uma paletinha assim de blush. E eu acho que eu teria blush individual também. Eu acho que eu não sei se eu gostaria muito de blushes iluminados. Mas eu trouxe o BT Shimmer da Bruna Tavares. Que é a fórmula de blush iluminado que eu acho mais linda. Que eu tenho. Assim. Eu acho que é a mais linda. E que seria um preço justo. E que eu acharia um preço bacana. Porque eu não comprava makes caras antes de ter canal, tá? Não comprava. Vou ser bem sincera. Nunca. Nunca comprei nada. Nunca tinha comprado nada da MAC antes de ter canal. Nem batom. Tá? Então eu acho que o da Bruna Tavares eu teria sim. Eu acharia um preço justo. Eu acho que até a Boticário eu acharia caro. Mas base eu acho que eu compraria. Sabe? Então. É. É. Por isso que eu escolhi esse da BT. Pra lábios eu acho que eu teria lip oil. Eu acho que eu ia apaixonar por lip oil. Porque eu sempre gostei de coisinhas no lábio. Pra hidratar. Porque minha boca é muito, muito ressecada. Ela descama. Solta pelinhas. Então eu tenho quase certeza que eu teria esse lip oil da Melu. Porque tem um preço muito, muito acessível. O cheirinho é maravilhoso. Eu adoro esse lip oil. Então eu tenho quase certeza que eu teria um desse. Esse meu é de pitaya. Tem um cheiro muito, muito gostoso. Docinho. Um cheirinho de bala. Eu também gosto de tudo com cheirinho doce. Cheirinho de bala. Então com certeza eu teria esse lip oil. De paleta de sombra, gente. Eu tinha pouquíssimas também. Apesar de ser apaixonada por sombra desde sempre. Mas eu acho quase certeza que eu teria essas da RK. Tá? Porque é um preço acessível. Eu acho que eu teria da Ruby Rose também. Tenho quase certeza. Mas como eu não teria muitas, eu trouxe essa da RK. Eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo se vocês quiserem. Dá like. Deixa aqui algum comentário que aí eu vou saber o que vocês querem. Tá? Mas eu trouxe essa daqui, a Agatha. Que é uma que eu amo. Tenho quase certeza que eu teria por causa da seleção de cores. E por causa do preço. Com certeza eu acharia um preço justo. E eu gostaria muito da qualidade. Porque essas paletas são incríveis. Magníficas. Maravilhosas. Tá? E apesar de eu ser do time colorida. Eu não usava makes muito, sombras muito coloridas. Não antes de ter canal. Quase certeza que não. Mas a probabilidade de eu ter uma ou outra sombra colorida. Também pode ser considerada. Então eu vou colocar sombra unitária colorida aqui. Tá? Por exemplo. Essa aqui de Intense. Da linha da Manu Gavassi. Eu acho que eu teria. Porque eu pensaria assim. Ah, eu vou comprar uma unitária. Porque eu não uso muito cores. Então eu posso dar um toquinho de cor. Eu acho que eu pensaria assim. Antes de ter canal. Tá? Eu não lembro. Eu não tinha nenhuma paleta toda colorida. Então eu acho que uma sombra assim. Ela faria muito a minha cabeça. Assim. Eu acho que eu me convenceria. Que seria bom pra eu usar. E essa sombra tem uma qualidade excelente. Eu adoro ela. Bom. Iluminador. Eu acho que eu não seria a pessoa do iluminador. Tá? De forma geral. Mas se eu tivesse. Eu acho que seria um iluminador assim. Baratinho. Da Ruby Rose. Porque eu usava bastante coisa da Ruby Rose. Antes de ter canal. Tá? Não é uma coisa que veio só depois do canal. Não. Esse iluminador. Não é um iluminador incrível. Não. Mas é um bom iluminador. Então eu acho que eu teria um iluminador assim. Sabe? Mais barato. Mais funcional. Num tonzinho funcional. Esse aqui é da... É uma linha que eles chamam de bronze. Vamos usar pó bronzeador. Esse é o número 2. Tá? Que é um tonzinho de champanhe. E eu sempre gostei de tons frios também. Tá? Que eu me lembro assim. Eu sempre gostei de tons frios. Máscara de cílio. Com certeza. Com toda certeza. Eu teria da Avon. Porque eu sempre tive da Avon. Experimentei a Maybelline bem nova. Não achei nada demais. Aquela colossal que todo mundo amava. Pra mim as da Avon davam de 10. Então com certeza eu teria Avon. Eu tive muito aquela marca da Avon. Que tinha um aplicado dentro verde. Eu não lembro das outras que eu tive da Avon. Mas a que eu amo da Avon hoje em dia. É a Legendary Extension. Que é incrível. Essa máscara é perfeita. Maravilhosa. Com aplicado alongado. E bem fininho. Pega os cílios desde a base. Alonga muito. E dá um volume bonito. Eu gosto de volume. Gosto de alongamento. Sempre amei máscara de cílio. Sempre passei várias camadas de máscara de cílio. Então com certeza eu usaria a Legendary Extension. Sem sombra de dúvidas. E batom, gente. Que acho que é a última da lista aqui. Ah, outra coisa. Fixador de maquiagem tipo spray de cabelo. Eu tinha antes de ter canal. E amava, tá? Eu tinha um. Que eu vou tentar deixar a foto pra vocês aqui. Se eu encontrar. Que é uma marca muito conhecida de cabelo. E esse fixador de maquiagem também é famoso. Mas eu não vejo no YouTube. E ele era muito, muito bom. Inclusive eu quero até comprar pro verão. Pra usar. Porque às vezes a bruma fica um pouco molhada demais. Pro verão. Aqui faz muito calor onde eu moro. Então assim. Eu gostava muito desse fixador. Ele funcionava muito. Minhas makes sempre. Mesmo antes de ter canal. Mesmo antes de saber técnicas. Elas sempre duraram muitíssimo na minha pele. Então com certeza eu teria aquele fixador. Ah, e falta pó, né? Pó eu vou pensar aqui. Mas eu vou falar primeiro do batom. Batons eu sempre tive muitos. Sempre tive muitos. É o único item que eu tinha demais. Desde novinha. Eu tinha muito gloss. Eu tinha muito batom. Aconteceu até uma vez um caso comigo. Eu tava saindo pra trabalhar com a minha bolsinha. E eu fui assaltada na rua de casa. E o ladrão levou minha bolsa. E a coisa que eu fiquei mais triste. É que tinha uns seis gloss lá dentro. Entre Avon e Natura. Natura? Acho que era Avon e Natura. Eu acho. Quer dizer. Eu tenho certeza. Que eu teria. Esses batonzinhos da linha Colortrend da Avon. Que eu tenho a coleção toda. Tenho um vídeo mostrando todas as cores dos meus lábios. Vou deixar linkado aqui abaixo, tá? Essa cor aqui. Esse nude aqui. Perfeito. Que é o... Nude rosado? Não. Nude pop. Esse aqui, ó. Nude pop. Lindo, lindo, lindo. Ele é um mate super confortável. Bem pigmentado. Que deixa o acabamento mais sequinho. Mas não fica totalmente seco, não. Ele transfere. Mas fica lindo. Eu amo. Essa embalagem. Ele ser super fininho. Facilita muito na hora de passar. Eu adoro essa linha. Eu acho que ela deveria ser muito mais famosa. As cores de tom nude são bem lindas. Tem um vermelho fechado. Meio canela. Com fundo canela. Que eu tô usando muito agora. Bem lindo também. Tem um roxo muito bonito. Eu gosto muito desse batom. Tenho quase certeza que eu teria. Com certeza eu teria os ultramates. Com certeza. Que eu tenho sete cores. Quero comprar outras. Tem um vídeo meu testando todas as cores dos lábios. Vou deixar linkado. Esse tom aqui é o Nude Pêssego. Olha essa cor. Que cor mais linda. Com certeza eu teria esses batons. Eu sou apaixonada. Eles são bem sequinhos. Bem mais secos que o queridinho. Mas também transferem. São um pouco mais pigmentados que os queridinhos. É um dos meus embala mate preferidos. Eu acho que é o meu preferido. Sem ser o BT Lux. É o meu preferido. Então com certeza eu teria se eu não tivesse canal. Com certeza eu teria os batons embala da Candice Berenice. Porque eu entraria na loja. Porque a loja é linda. Cheia de coraçãozinho. Nessa altura com certeza eu seria fã da Candice. Porque eu sou fã hoje em dia. E esse tom aqui é um tom bem frio de marrom. É o batom hidratante. Tem uma fórmula incrível. Super confortável. Eles são super cheirosinhos. Com cheiro doce. Essa cor é muito, muito linda. É o marrom. Marronzíssimo. Marronzíssimo. Perfeito no meu tom de pele. É aquele nude de chocolate lindo. Pra quem tem um tom de pele parecido com o meu. Com certeza eu teria. Eu trouxe muitos porque eu já tinha muitos batons antes de ter canal. Então eu acho que tem a ver. Teria gloss? Teria muitos gloss. Com certeza eu teria esses da coleção Lip Gloss da Avon. Que eu tenho todos. Tenho vídeo mostrando todos os lábios. Teria esse diferentão azul. Que eu sempre gostei de batom. Eu gosto muito de batom. Então eu gosto de todas as cores. Eu não tenho muito preconceito. Só não gosto de laranjas. E vermelhos muito abertos. Eu amo vermelho. Mas muito aberto não. E tom muito coral. Claro que meus dentes ficam muito amarelados. Mas com certeza eu teria esse gloss que é incrível. Inclusive eu passei nessa make. Passa mais. O cheiro é divino. A textura é divina. Gosto mais que os importados. Eu tenho o da Fenty. Eu gosto mais que o da Fenty. Gente, gosto. Não é mentira. Não tô brincando. Vale a pena conhecer. Comprem todas as cores que vocês puderem comprar. Porque vale muito a pena. Tem até uma cor nova que eu pedi. Mas não veio no pedido, né dona Avon? Mas quero pedir pra atualizar a minha coleção aí. Porque é simplesmente incrível. Eu acho que eu teria esses gloss da Melu também. Seria apresentado pra mim nessas lojinhas que eu sempre frequento. Eu ia achar um custo-benefício incrível. Com certeza eu compraria. Essa cor é a Prattsal que é perfeita. Que foi indicada pelo Guilherme querido. Beijão Guilherme. Olha esse tom de nude, gente. É um gloss com cor. E assim, não é batom brilhoso. É gloss com cor. Ele deixa um pouco transparente. Você vê um pouco do lábio. Mas olha essa pigmentação dele. Incrível. Uma textura incrível. Um cheiro doce. Maravilhoso. Viciante. Sou apaixonada por esse gloss. Com certeza eu teria esse gloss. Bom, e tem outros aqui ainda. Mas vai ficar enorme o vídeo. Se vocês quiserem, me digam que eu trago a parte 2. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.